Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu vou estar passando um exercício aqui de dedilhado para quem está começando no violão e quer melhorar um pouco a técnica, né? É um exercício bem simples, mas o resultado dele é bem legal, bem interessante o resultado dele, tá? Então vamos lá para o exercício, bem simples, tá? Você vai usar polegar, indicador, média e anelar. Bom, ele vai descansar assim nas cordas, ó. Polegar, sempre nas cordas mais graves, né? Então você vai tocar na corda Mi, na corda Lá e na corda Ré. Indicador, média e anelar, sempre na corda Sol, Si e Mi, tá? Então é sempre esse padrão. Então o exercício é esse aqui, ó. Polegar, indicador, média e anelar. De novo. Só isso. Polegar, indicador, médio e anelar. Tá? De novo. Então essa seria a primeira parte do exercício, né? A segunda parte seria a gente trocar os baixos agora, né? Então você vai fazer assim, ó. Polegar, indicador, médio, anelar. Aí você vai descer o baixo aqui para a corda Lá agora. E aqui manter o padrão, ó. Aí desce o baixo para a corda Ré e manter o padrão aqui, ó. Tá? Então a gente tem que manter um padrão sonoro e um padrão de dinâmica aqui, né? Então o exercício vai ficar assim, ó. Tá? A mão direita. Polegar, indicador, média e anelar. Agora baixa. Polegar, indicador, média e anelar. Agora embaixo. Polegar, indicador, média e anelar. Ok, então para a mão direita é isso. Vamos adicionar agora a mão esquerda. Vou pegar um acorde aqui de Sol maior. Isso aqui, ó. Nessa posição. Então eu vou sacar só a mão direita aqui como é que ela vai rolar sobre esse Sol aqui, ó. Viu? Comecei com o polegar aqui. Montive o padrão. Agora eu baixo aqui para a corda Lá, ó. Agora para a corda Ré. Volto na corda Lá. Mato na corda Mí. Então o exercício na íntegra é assim, ó. Então o importante aqui é a gente manter esse padrão na mão direita, tá? Sempre mantendo essa constância na mão. Não posicionando errado, não posicionando assim, né? O ideal é ela ficar meio nessa posição aqui, ó. Para a gente tirar um som limpo, bonito do violão, ó. Então é isso aí. Espero que vocês gostem. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.